Música Meu nome é Vitor, filho de Oscar Corrêa. O senhor Oscar nasceu em Pradópolis, município de Guariba, São Paulo. Foi criado no Bixiga, uma capital. Aí veio para o Paraná, começou a carreira esportiva no estado de São Paulo, na Portuguesa de Desportos. Veio para a Esportiva em Jacarezinho, casou com a Maria das Ores Camargo Corrêa, voltou a jogar pela Portuguesa de Desportos. Voltou também a jogar novamente pela Esportiva em Ponta Grossa. Trabalhou no Colégio Regente Feijói, Universidade Estadual do Paraná. E depois, em seguida, em 1966, foi trabalhar no Departamento de Educação Física. Treinou o Juvenil do Curitiba, o Juvenil do Atlético. E o Palestra Itália depois voltou ao DF, trabalhando no Departamento de Educação Física. Em 1970, foi ao Ginásio Tarumã, com a ajuda do professor Riva. O Oscar, como nós chamávamos, ele tinha uma relação profissional com o Bayern, mas, além de tudo, uma relação realizada. Os dois eram muito parecidos, os dois eram muito corretos. E nós, molecada, né, a gente vivia nos aprontando, e ele tinha uma coisa em comum que chamava muito atenção. Além das qualidades que eu já falei. Só de olhar, a gente já sabia o que estava fazendo de errado. Era muito engraçado. Saudade, Sr. Oscar. Um abraço. No lugar do professor Cachuba, administra o Ginásio do Tarumã, de 1970 a 2000, 2004. Sr. Oscar, ele tinha um carinho especial por aquele ginásio. Principalmente no tocante, a tribuna de honra não deixava ninguém sentar na tribuna de honra. A quadra não deixava ninguém entrar com sapato naquela quadra. Nas dificuldades que tinha também naquele ginásio, tem pinturas das quadras dos fundos, onde tinha as modalidades do fundo de vôleibol, da frente de futsal. Na colocação da tabela de basquete, que eram dois tubos, era com uma alavanca. Nos alojamentos, ao mesmo tempo, tomando conta de alojamentos, quadras, esportes. Quando vinha o Roling Day United, diz não parei de cavar os de Viena. Outras atividades e tudo mais. Outras coisas foram o intercâmbio com o Colégio Militar era muito bom. O Colégio Militar usava o ginásio. E outro aspecto positivo era o uso da Escola de Educação Física, junto ao Ginásio do Tarumã, aonde a escola usava o ginásio, aonde muitos se formaram ali naquele ginásio. O Ginásio do Tarumã teve vários problemas. A quadra teve que ser remodelada, houve muitas reformas, a dificuldade era na verba, mas, enfim, teve também os seus pontos doloriosos e bons. Vários governadores passaram por ali, ótimas reformas, e assim foram tocando. Ele gostava muito do pessoal que ficava alojado. Ele sempre tratou bem, era sempre na brincadeira, era amigável com todos, ele tinha um carinho especial por crianças. Ele era uma pessoa diferente. Eu que convivi com ele muito, aonde ele ia, eu quando adolescente e criança, eu sempre saía com ele, eu sentia nele uma pessoa diferente. Ele gostava muito de amizade, era carinhoso, ele tratava bem as pessoas. Ele era uma pessoa fora de cérebro. Seu Oscar, o famoso nuvem branca, que chamavam, ele era muito legal. Quando uma bola saía da quadra, seja ela de futebol, naquele tempo, futebol de salão, futsal ou de vôlei, ele dava uma petecadinha nela, batia uma bolinha, e devolvia com o pé, o pessoal gostava, porque ele era, ele era um, tinha um controle de bola muito bom. Do seu Oscar Correia, nós temos uma passagem fantástica. Nós nos reuníamos no ginásio do Tarumã, os funcionários da Secretaria da Cultura e do Esporte, uma vez por semana, para jogar futebol. Jogávamos na quadra. E, numa noite, o seu Oscar chegou do lado da quadra, olhando o nosso movimento lá, foi para a casa dele, e ele voltou com um calçãozinho, uma camiseta e um tênis, e perguntou, posso brincar com vocês? Quem que ia dizer não para o seu Oscar, né? O seu Oscar entrou na quadra, deu uma lição de futebol para todos nós, ele dominava a bola como poucos, e depois de uns cinco minutos, ele colocou a bola no meio da quadra, sentou em cima da bola, olhou para todos e disse assim, quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Uma história fantástica, que só quem acompanhou sabe como foi. E ele, no alojamento, ele sempre procurava deixar os beliches em ordem, os colchões, e não deixava de dar sua bronca também, quem deixava tudo bagunçado. Como se dizia o Geraldino, que jogou futebol com ele, era o sargento. Mas fora disso, era uma pessoa muito boa, amável e carinhosa. Falar do seu Oscar Correa é extremamente gratificante. Primeiro porque seu Oscar Correa fez parte da minha juventude, fez parte da minha história como atleta, fez parte da minha história dentro do esporte paranaense. Seu Oscar é o sinônimo da palavra zelo. Foi com ele que eu aprendi o quão importante é zelar por aquilo que não é nosso, aquilo que é um patrimônio público, por aquilo que é um patrimônio de outras pessoas. Só através do zelo e do cuidado é que se consegue manter tudo aquilo que se tem hoje para gerações futuras. Seu Oscar fez parte da minha história, da minha juventude, fez parte da minha história como atleta e fez parte da história de muitos dos atletas paranaenses que passaram pelo ginásio de estar humano. O cuidado, o zelo, a responsabilidade foram marcantes na trajetória do senhor Oscar. Senhor Oscar, muito obrigado por tudo isso. Senhor Oscar, obrigado por nos ensinar o quão é importante termos respeito por aquilo que não é nosso, mas que faz parte da nossa história. Ele tinha um esporte na veia. Ele, não só ele, a nossa família toda, a maioria sempre foi do esporte. Ele sempre conviveu com o esporte e no final da vida dele foi o vôleibol. O vôleibol, quando veio o pessoal do Rickson, ele fez grande amizade com o Bernardinho, com a equipe dele e não deixava de assistir um jogo de vôleibol. Mas o futebol foi a paixão dele. Ele jogou, ele gostava de assistir em silêncio, ele observava muito e foi muito bom. No ginásio do Tarumã, naquele tempo eram duas pessoas, eu e ele, duas veladoras e um telefone e eu estava no fundo da quadra, ele gritava, eu e o Vitor, ele gritava e vem aqui, vamos lá e era difícil. Oscar Correa, jogador elegante, passes precisos, sempre de cabeça erguida, comandou inúmeros clubes por onde passou. Sua educação, comprometimento e zelo para com tudo o que se envolvia o levaram ao longo da vida ao ginásio professor Almir Nelson de Almeida ou como é conhecido popularmente, ginásio do Tarumã. Seu Oscar, como era conhecido, recepcionava a todos já na entrada do ginásio, por vezes em sua sala ou até mesmo na arquibancada. A pessoa observadora e zelosa não deixava nada fugir aos seus olhos. O cuidado com a quadra e a todas as instalações só não eram maiores que o cuidado pela tribuna de honra. Lá sim, só autoridades paranaenses. Que o digam os atletas paranaenses, que em todos os meses de julho ficavam treinando e se preparando para os jogos escolares brasileiros. Se a palavra zelo se aplicasse à personalidade de uma pessoa, essa seria sim a de seu Oscar Correa. Vitor Paulo Correa, obrigada por compartilhar o amor e cuidado pelo esporte que seu Oscar nos ensinou. Oscar Correa faz parte da memória do esporte paranaense. do esporte paranaense. Obrigado.